Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vocês sabiam que os Narcóticos Anônimos estão realizando reuniões à distância? Pois é, então, para aquelas pessoas que gostam de participar das reuniões de Narcóticos Anônimos e que devido à quarentena, devido ao coronavírus, as reuniões presenciais elas foram interrompidas, elas foram paralisadas por causa do isolamento, né? Saiba que o Narcóticos Anônimos criou um sistema chamado Sistema RADI que significa o Sistema de Reunião à Distância exatamente para que as reuniões de grupo de apoio, as reuniões de estudo de 12 passos as reuniões de partilhas não ficassem paralisadas devido ao isolamento social. Então eu vejo muito aqui no canal as pessoas perguntando, né? Como que eu vou participar dos grupos de Narcóticos Anônimos agora considerando que está tudo paralisado, né? Não está acontecendo as reuniões. Então todo mundo sabe que o coronavírus e esse isolamento afetou a rotina de todo mundo de alguma forma, né? E afetou a recuperação de todo mundo também. E agora a gente, grande parte da nossa rotina de recuperação a gente está tendo que fazer em casa, né? O canal SOS Sobredade, as nossas transmissões ao vivo é uma maneira de tentar ajudar nessa quarentena aí a gente continuar estudando e falando sobre recuperação mesmo que a distância para que a nossa recuperação não fique paralisada porque a recuperação, ela não tem férias, né? A gente não pode parar a nossa recuperação a gente sempre tem que estar cuidando da nossa recuperação da nossa dependência química de modo que a gente evite recaídas. E o grupo de apoio, para quem não sabe está realizando sim reuniões à distância tem muita gente participando e eu andei dando uma pesquisada lá no site oficial do Narcóticos Anônimos tem muita reunião em muitos horários então não tem desculpa para aquelas pessoas que muitas vezes falam que não tem tempo ou que devido ao isolamento e não está acontecendo mais as reuniões presenciais a pessoa não está participando para também responder a perguntas e as dúvidas das pessoas que perguntam no canal, nas lives, né? Como é que eu faço para participar do grupo agora que está em isolamento? Então hoje eu vou mostrar para você como é que você faz para participar de uma reunião à distância nessa quarentena, tá ok? Antes, eu vou pedir para você já deixar o like no vídeo para ajudar o nosso canal se você ainda não é inscrito está conhecendo o canal agora se inscreva e ative o sininho para receber as notificações do canal participe das nossas transmissões ao vivo domingos, segundas e quartas, nove da noite e tire as suas dúvidas comigo ao vivo e se quiser também receber os nossos conteúdos pelo WhatsApp participe das nossas listas de transmissão os links estão na descrição do vídeo, tá ok? Bom, então pessoal vocês vão entrar no Google aí, né? ou pelo celular ou pelo computador eu estou fazendo pelo computador, tá? mas eu acredito que pelo celular não é muito diferente, certo? então eu estou fazendo pelo meu computador aqui vocês vão digitar no Google aí sistema RAD narcóticos anônimos já até aparece aqui para mim sistema RAD narcóticos anônimos e daí vai aparecer aqui já o primeiro link que aparecer para vocês aí vocês clicam tá vendo aqui, ó sistema RAD narcóticos anônimos sistema de recuperação à distância certo? então é o sistema de recuperação à distância do grupo de narcóticos anônimos então você vai cair nessa janela aqui, ó tá? essa janela aqui ela está carregando então aí vai carregar porque ela porque ela demora um pouco? porque ela está carregando todos os horários de reuniões todas as semanas antes de mostrar as reuniões aqui tá? eu vou mostrar para vocês aqui embaixo que fica um procedimentozinho muito importante tá vendo, ó aqui se você for ver para participar das reuniões do sistema RAD algumas reuniões são realizadas pelo aplicativo Zelo eu não sei se alguém conhece Zelo com Z e dois L's certo? então vocês podem ver aqui o logotipozinho aqui do aplicativo Zelo se você estiver no celular você vai pela Play Store aí para a Google Store e baixa o aplicativo instala no seu celular pelo computador você procura no Google aí e baixa também o programa Zelo para você poder assistir pelo computador tá ok? relembrando eu estou fazendo pelo computador aqui, certo? então esse é o primeiro procedimento que é pelo aplicativo Zelo o outro procedimento é pelo aplicativo Zoom que bastante gente já deve estar familiarizado que não só os grupos de apoio mas muitas coisas né estão sendo feitas pelo aplicativo Zoom por exemplo a academia que eu frequentava está passando treino pelo aplicativo Zoom certo? aulas de faculdade reuniões de trabalho eles estão usando muito o aplicativo Zoom então esse eu acho que é o mais usado então do mesmo jeito que você vai lá na Play Store digita lá Zoom baixa o aplicativo certo? e daí aqui no sistema rádio eles tem uma explicação de como você faz no caso a reunião vai ter um código que é esse ID aqui você vai colocar esse código no seu aplicativo e vai permitir olha lá ingressar na reunião você vai entrar lá você coloca o seu nome enfim daí assim você consegue entrar na reunião tá ok? então esse aqui no rodapé da página lá no rodapé lá embaixo se você não estiver familiarizado com esses aplicativos tem uma instruçãozinha lá uma instrução de como você pode baixar o aplicativo e instalar para que você participe das reuniões tá ok? e daí aqui você percebe que tem as reuniões que estão acontecendo por dia da semana tá vendo lá domingo segunda terça no caso hoje é terça então eu estou aqui aberto no dia de terça quarta quinta sexta sábado então tem toda semana com os horários da reunião você pode tanto entrar numa reunião agora quanto também se programar aí para assistir um dia qualquer reunião da semana tá ok? e para vocês verem gente olha só que legal tem reunião até as 4 da manhã ó das 4 a 5 da manhã 7 da manhã 7 da manhã 7 e meia ó 8 horas 9 horas 10 horas das 10 a meio dia lá de 2 em 2 horas né? 10 a meio dia 10 a meio dia então tem reunião pessoal o dia inteiro a hora que você quiser vamos ver se eu acho uma reunião agora eu tô gravando esse vídeo 2h54 ó tá tendo uma reunião aqui ó das 2h às 4h num grupo de São Paulo chamando Grupo Sozinho não consigo no Rio de Janeiro tá tendo uma reunião no CSA Norte Rio de Janeiro 2h30 ó vai começar umas 3 agora 2h55 vai começar umas 3 das 2h das 3h às 5 reunião Grupo de Búzios tá? então ó você pode ver que tem reunião de hora em hora em todo canto do Brasil né? é então não tem desculpa pra falar que não tem reunião ou que tá quase de quarentena pra quem quer participar pra quem quer aprender pra quem quer interagir ó reunião às 7h da noite né? reunião às 7h30 ó reunião vamos ver até que hora vai as reuniões de terça vamos lá ó vai até às 11h59 ou seja até meia-noite tem reunião certo? em vários grupos das 4h da manhã à meia-noite tem reunião gente então olha pra você ver que legal o que o Narcóticos Anônimos tá fazendo nessa época de quarentena aqui tem ó muitas vezes a senha a reunião fechada às vezes tem uma senha então você pega a senha aqui pra poder entrar na reunião ó senha senha algumas né? algumas reuniões exigem senha certo? algumas reuniões não exigem senha tá vendo? e aqui ó tem o QR Code que às vezes precisa né? no aplicativo Zoom no Zelo precisa de um QR Code e aqui tá falando que aplicativo que é tá vendo o link? vou clicar no link aqui ó eu só não vou entrar numa reunião porque eu não posso mostrar as pessoas dentro da reunião porque é o Narcóticos Anônimos tá ok pessoal? se entrar aqui eu vou fechar tá ok? se entrar eu vou fechar ó tá vendo lá ó please wait for the host to start this meeting então é aguarde o servidor pra começar a reunião então tá o tempo de resposta aqui do do computador aqui que tá entrando na reunião tá certo? ó partidos dos grupos do CSA princípios grupos é princípios grupos certo? então ele tá fazendo um teste aqui que tá entrando na reunião mas eu vou sair ó aqui se você quiser sair da reunião ó leave meeting então eu tô saindo da reunião certo? ó tá entrando aqui ó então o que que acontece? eu só não vou entrar porque como é um grupo anônimo eu não posso mostrar as pessoas que estão participando da reunião tá ok? mas de qualquer forma você já sabe ó no link tá escrito aqui ó web zoom então você sabe que é no aplicativo zoom tá? aqui web zoom web zoom ó web zoom eu vi teve um dia que eu tava entrando aqui participando tinha um do aplicativo zelo é mais comum o zoom mas olha aqui ó o zelo zelo então eu sugiro que você tenha os dois instalados né? porque daí você participa de qualquer reunião que tiver certo? então clicou no link né? você já vai cair na reunião lá segue os procedimentos que o aplicativo precisar pedir né? e dentro do aplicativo você pode escolher aparecer não aparecer certo? se você quiser ficar só ouvindo mas no anonimato tem essa opção você não precisa colocar sua sua can ligada né? sua live can ligada aí você não aparece você só ouve se você quiser partilhar e tem uma outra coisa legal aqui também que eu gostaria de mostrar pra vocês né? então a gente viu por dia da semana os horários das reuniões os links pras reuniões tá? aqui se você quiser ó demora um pouquinho pra carregar você pode também carregar por cidade tá vendo? assiste a Teobriã Amazonas Americana Santa Bárbara do Oeste Araras Arraial da Ajuda por Estado Bahia Bauru Belém Pará Brasília Búzios enfim em ordem alfabética aqui ó tem por cidades também tá? tem por nome de grupo de repente você quer participar de um grupo que você conhece que você já conhece o pessoal que participa você entra aqui ó nessa parte aqui eu só não sei porquê mas eu tô clicando no nome que tá aparecendo às vezes demora um pouco pra carregar gente porque a página às vezes é meio pesada porque como tem muita informação das reuniões do cronograma demora um pouco às vezes pra carregar mas olha aqui ó por nome de grupo né então você gosta de um determinado grupo da sua região você pode saber dos horários das reuniões por grupo né pesquisando por grupo por regional também né por área né região Brasil região Rio de Janeiro região Brasil Central região Brasil Sul então às vezes a pessoa que tá no exterior quer participar de uma reunião da região dela ou você que tá no Brasil mesmo mas quer participar de uma região específica né você pode optar por região também e eu acho que o mais legal é os formatos de reuniões olha que legal gente então o que que acontece você pode optar por formatos também o que? eu quero uma reunião de 12 passos então eu quero estudar sobre os 12 passos então tá aqui ó então é por categoria por assunto né vamos dizer assim então eu vou clicar nas reuniões de 12 passos olha que legal então vai aparecer as reuniões por dia ó segunda terça ó todos os dias aqui eu só não achei quarta tá vendo? mas ó domingo segunda terça-feira quinta-feira sexta-feira e sábado e os horários que tem essas reuniões certo? então é a reunião de 12 passos se eu quiser estudar sobre os 12 passos eu quero aprender sobre os 12 conceitos quero uma reunião que fale mais sobre os 12 conceitos porque eu tô estudando os 12 conceitos então eu clico nos 12 conceitos ali vai aparecer ó terça e quarta é das 6 às 8 e das 7 às 8 e meia as 12 tradições e assim por diante ó se você quiser uma reunião por tópico por assunto é aqui que você vem no formato olha lá ó reunião aberta para os familiares às vezes que querem conhecer o programa de NA para algum curioso alguma pessoa que está interessada em saber como é que funciona o grupo de narcóticos anônimos né você vem aqui na reunião aberta porque é uma reunião aberta para pessoas que não são dependentes químicas assuntos mundiais assuntos de interesse mundial do grupo de narcóticos anônimos então você vai entrar aqui nesse assunto estudo das literaturas ó reunião fechada que é só para adicto reunião internacional você pode até entrar em reunião internacional guia para trabalhar os passos para quem às vezes não sabe por onde começar a trabalhar os passos ó vamos clicar aqui para ver vamos lá guia para trabalhar os passos olha lá domingo uma reunião das 11h a 1h outra reunião das 4h a 6h ó reunião do grupo de São Paulo grupo Largo 13 olha lá e aqui também avisa porque aplicativo que é pelo Zelo tá vendo pelo aplicativo Zelo tá tem também reunião segunda-feira lá duas reuniões segunda-feira umas 11h umas 4h no mesmo grupo Largo 13 ó aqui na segunda ó domingo segunda terça quarta quinta sexta-feira sábado enfim tem opção para todo mundo para todo horário para todo assunto relacionado a grupo de apoio né ó partilha livre por tempo então se você tiver necessitado de partilhar por exemplo pô tô precisando tô precisando partilhar essa quarentena tá acabando comigo tô ansioso tô incomodado quero sair tá difícil lidar com a quarentena né não sei o que fazer na minha recuperação tô precisando partilhar então tem reunião também de partilha entendeu porque se você for na reunião de 12 passos às vezes você não vai partilhar na reunião de 12 passos lá os caras estão estudando sobre os 12 passos mas aí se você quiser partilhar sobre a sua vida sobre um problema que você tá passando específico tem as reuniões de partilha livre por tempo o que quer dizer isso você pode partilhar livremente porém você tem um tempo determinado para fazer a sua partilha você não pode falar meia hora você tem um tempo normalmente é 3 4 minutos para você falar entendeu então tem também essa opção para quem deseja partilhar né então tem reunião domingo uma reunião uma hora da madrugada no domingo pessoal que às vezes tá acostumado às vezes normalmente aos horários de risco que é fim de semana e de madrugada né que é um horário de risco porque a pessoa costumava usar droga nesse horário e é difícil para a pessoa esse horário porque começa a dar vontade de usar né então para você ver tem reunião domingo de madrugada para você às vezes que tem vontade de usar na madrugada certo domingo 7 horas da manhã domingo tem um monte de reunião de partilha só domingo olha quanta acho que de partilha é o que mais tem reunião porque o pessoal faz bastante então nossa tem muita reunião de domingo de partilha tem muita reunião na verdade todos os dias da semana para partilha então daí cabe você escolher e entrar seja feliz certo entre partilha fica à vontade vamos lá o que mais aqui vamos ver aqui outro assunto tem propósito feminino para o público feminino para as mulheres aí que às vezes sentem que às vezes a reunião do NA tem muito homem tem pouca mulher coisa que eu já ouvi né tem também reuniões para propósitos femininos para a mulher aí se sentir identificada representada né e falar com outras mulheres também ó tem reunião aqui ó para propósito feminino no domingo na segunda na terça na quarta enfim tem vários aqui certo cabe a você aí escolher a sala que você quer entrar né propósito LGBT reunião virtual enfim olha gente tem reunião de serviço para quem está voltado para o serviço de NA né para discutir os serviços do NA entendeu o trabalho de NA certo tem reunião sobre temática sobre o texto básico sobre o viver limpo olha tem reunião para todos os gostos todos os dias da semana praticamente todos os horários você vê que até domingo de madrugada tem reunião certo pessoal eu sugiro recomendo nessa época de quarentena a gente participar dessas reuniões à distância isso ajuda muito né eu sei que a quarentena mudou a rotina de recuperação de muita gente está mais difícil se recuperar considerando que a ansiedade aumenta os grupos estão fechados o posto de saúde né para procurar ajuda às vezes está difícil porque está a equipe de saúde está mais voltada a ajudar as pessoas que estão contraindo o covid então está tudo muito difícil alterou a rotina de todo mundo então o NA um grande grupo eu sou um grande defensor dos narcóticos anônimos lançou aí um sistema rádio super recomendo para os inscritos do canal certo participem que vale muito a pena tá certo pessoal espero ter contribuído para esse vídeo qualquer dúvida coloque nos comentários se inscreva no canal deixe seu like no vídeo participe das nossas lives domingos, segundas e quartas às nove da noite e tamo junto até o próximo vídeo um grande abraço